Bom pessoal, considerações finais então sobre a alimentação dos canários domésticos. Eu os apresentei o que poderão fornecer diariamente aos canários. Água, farinhada, ração extrusada, mistura de sementes, grite mineral. Vocês, tirando a água, que é importantíssima, não pode faltar nunca, vocês podem adaptar os outros alimentos, conforme o custo-benefício, conforme estudos que vocês fazem. Há criadores que pensam que sementes podem trazer doenças, não é legal, suja muito, pó, casca. Aí eles combinam farinhada com extrusada, ou só extrusada, ou só farinhada, se dão ou não grite mineral. Bom, se eu quiser dar todos esses alimentos aos canários, pode? Pode. Se você tiver grana para isso e disponibilidade, podem fornecer todos esses alimentos. Então assim, a água, aí você coloca a farinhada, aí eu quero colocar uma extrusada, mistura de sementes, grite mineral, sim, pode usar tudo. Porque aí você fica até mais tranquilo, você fala, ah, não vai faltar nada, eu estou usando tudo que tem no mercado para os canários. Tudo bem, só tem que saber fazer o manejo de troca, os comedouros bonitinhos, tudo certinho, ok? Cuidado com receitas de farinhada caseira, cuidado. Eu prefiro que vocês utilizem a farinhada que já vem industrializada, porque já tem um estudo amplo sobre as combinações de micro e macronutrientes. Cuidado em inventarem mistura de sementes, vocês podem engordar muito os seus canários com sementes muito oleosas, ok? Em relação à água, vocês já estão feras aí. Em relação ao grite mineral, também já aprenderam bastante as funções. E agora fica ao critério de cada um de vocês, o que utilizar na alimentação. Sendo que, entre mortos e feridos, nós temos que salvar uma nutrição completa, balanceada. E que vocês também não causem estresse metabólico. Põe farinhada, tira farinhada, coloca estrusada, tira estrusada, põe semente, tira sementes, põe água, tira água, não. Senão vai morrer, não é assim? Mas a ausência de determinados alimentos podem causar estresse metabólico e ser letal matar os seus canários. Eles podem ter uma grande queda de imunidade, terem um sintoma de peito seco e, às vezes, para tratar, já fica difícil e é incurável. Abre portas para outras doenças. Pode ser vírus, bactérias, fungos. Muito cuidado com isso. Tchau. 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 Tchau.